Zelosa dona de casa, Vaniane Luiz, é um case de sucesso goiano que eu conheço, incluindo-se entre milhões de corajosas mulheres brasileiras dispostas a arregaçar as mangas e sair de seus lares entrando na categoria MEI, microempreendedor individual. Com isso, efetivamente, reforçar o orçamento doméstico, colaborar na criação de empregos e elevar o PIB brasileiro. O mais interessante é que a nossa capital, Goiânia, principalmente na região da conhecida 44, onde atua Vaniane, é campeã nacional de pequenos empreendedores que deram certo. O olho no olho, já que se aproxima o ano novo um tim-tim a essa equipe que nos garante um futuro melhor. Eu sou fã, mas quem não é, das mulheres empreendedoras.